Molecada, vamos ver quem acerta a marro da frente lá, nesse daqui ó, é, quantas entregas tem numa vez só aqui ó, numa vez só tá, tá, tem aqui, olha só, você tá contando, um, dois, três, tá, tem um aqui atrás que eu vou colocar em pé, a gente vai amarrar certinho, tem uma máquina aqui ainda, tem um aqui do lado, beleza, e tem aqui ó, esse que é um baúzinho de solteiro, ó. Quantas entregas numa viagem só vai dar? Vamos ver se a gurizada sabe, quem acerta, quem acerta, quem acerta, ai dana, mas tá feio, o importante é fazer dinheiro, brincadeira não, que nem eu digo, tem uns frete feio, mas é aqui dentro da cidade, é protegido, a gente não machuca, não estraga, aqui é bem tranquilo, o que vai ser entregue dentro da própria cidade aqui, são várias entreguinhas numa viagem só, isso é bom demais. Quantas entregas tem aí gente? Comenta, e vamos que vamos, até o próximo vídeo, eu vou postar, esqueci sem editar em nada, é o Jonathan para mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Jonathan, Daniela, matem-se para mais um vídeo, olha a pacunça, Nene, olha a pacunça ali ó, deixa eu abrir aqui e mostrar pra vocês a pacunça ali ó, olha a pacunça. Gente, quantas mercadorias serão entregues em uma única viagem? Você acha que você consegue descobrir? Bora lá então, agora são 3h32 da tarde, e vamos que vamos que tem bastante coisa ainda, temos que correr gente, beleza? Vamos lá, vamos trabalhar, Deus abençoe a todos.